Fala turma, domingão hoje, estamos aqui numa praia da Légia de pronto pra caçada, Sandiscope ali ó, Riviera de São Lourenço, maré baixa, maré 02, segundo nosso amigo Fabinho, Fabinho que estudou a maré, tá ali ele ali ó, Fabinho do Detectores 03, 03 Detectores, sigam ele, tá bom? Tamo aqui ó, uma caçadinha boa aqui na Riviera, vamos que vamos e é só o ouro que nos espera, valeu, grande abraço pra vocês. Bora minha turma, Riviera de São Lourenço, sinalzinho 15, 20, olha só, 99% de chance de ser uma bijuzinha mais bonita cara, estilo de uma concha né, uma flor, uma rosinha, um negócio assim, show de bola, vamos que vamos, já já trago mais novidade pra vocês, e o nosso amigo Fabinho, 03 Detectores, ali ó, deve ser agora umas 10 horas da manhã, olha lá, dando chau, haha, é nóis, turma, o detector deu um sinal aqui, 25 cravado, e eu já tô vendo uma coisinha ali, ó, consegui filmar pra vocês aqui, tô com a mão esquerda, muito estável, eu já tô com a mão esquerda aqui, filmando com a mão e gravando com a outra, ó, eu tinha visto esse amarelinho aqui ó, haha, eu tinha visto esse amarelinho aqui ó, haha, será hein, aqui meu amigo, o coração não vai a 100 por hora não, ele vai a 1000, olha, rapaz, eu acho que eu conheço hein, eu vou arriscar, eu vou dizer que eu conheço né, com os pressagens, e eu tô me tremendo tá, só pra, só pra constar eu tô me tremendo, putz, quase que sai um palavrão aqui agora, marcação, tem ou não tem, tem ou não tem, desse lado não, isso tremendo hein, como é que faz hein, disfarçando hein, desse lado, não, desse lado tem, haha, deixa eu ver aqui, ai que emoção boa, aí já não grava direito, 720, ai ai meu coração, segura aí, segura aí que tem mais, isso é Bertioga, Riviera de São Lourenço, cara, eu vou dizer que eu tô emocionado, é uma correntezinha, eu não vou abrir aqui, sei lá, ó, estabilizou no 25, eu não consegui gravar com muita qualidade, porque sozinho segurando né, aí fica a mão esquerda, são tantas emoções cara, uau, uau, é isso, vamos que vamos, tem acho que 40 minutos que a gente chegou, só pra constar o Fabinho tá ali ó, aquele cara que detectou ali ó, é o Fabinho ó, 03 detectores ó, ali ó, sigam o Fabinho galera, olha ele ali ó, já já eu colo pra ver se ele, pra ver o, já já eu colo nele pra ver se ele descolou, haha, eu fui camelô muitos anos em Natal, na adolescência, e quando alguém vendia, se perguntava, ô, você descolou? Ô cara, eu descolei já, você descolou ainda não? Então como eu já consegui uma coisa boa aqui, vou ver se o Fabinho conseguiu uma coisa boa lá, daqui a pouco eu chego lá, no próximo vídeo eu tô por lá, bora. Pessoal, nos achados em Bertioga hoje, Riviera de São Lourenço, esse, esse atarracho aqui ó, eu, quando achei, suspeitei ser biju, e agora eu vou fazer o teste aqui pra ver o que é, mas o brilho é bonito né, vamos ver aqui, vamos ver se segura, eu marquei aqui e marquei aqui ó, não tem marcação, mas toda a característica de bijuteria, vamos ver né, teste 750 aqui, 720 quer dizer, bateu, sumiu, bateu, sumiu, biju, bem diferente né, inclusive sumiu rápido, então é isso aí, biju, confirmado pessoal, bijuteria. Fala turma, tudo bem? Riviera de São Lourenço, achei essa linda correntinha aqui ó, marcação 750 aqui, minúsculo, minúsculo, um, aqui ó, não sei se dá pra ver, e agora é hora da verdade, fazer o teste aqui, segurou a marcação, já sabemos que é metal nobre né, aqui vamos, firme e forte aí ó, estouramos no nó, segurou firme, aguentou, aguentou o ácido, mais um aqui, pra testar, segurou firme, fumacinha subiu, é isso, agora vou cortar o vídeo pra pesar pra ver quantos gramas deu, ok, não sei se dá pra ver quantos gramas tá todos os empréstimo, não sei se aura na topo, hein? S